Xalá, arroba aí xalá Se eu boostar o Torbjorn, boostar a torreta dele também? Não. Os adversários atacaram em 30 segundos. Ó gente, vem com cuidado, né? Os adversários atacaram em 30 segundos. Manda aí os bagulho aí. Ah, valeu. Nossa. Mais jogo bonito, caralho. Não, é... o bagulho é a chave lá. O link é a chave. 4, 3, 2, 1... Ó, já vai vir um macacão pra cá ali. Ah, essa fara vai encher o saco. Ó, já vai vir uma fara e veio direto em mim. Tem uma sniper lá em cima, hein? Mano, já meti um double kill e miei muito o Lúcio, mas ele fugiu esse boom da mole do caralho. O porcão já era. Morri. Dizia eu ter recuado. Vacilei. Vacilei. In a party free vacilation. Eles tão com tanque? Só um Winston, né? Só um Winston. Puta mano, ó. Já começou a morrer geral. Caral. Iiii... Sério? Caralho? É um foi a meia turma. Mano, não dá, velho. Essa fara deles é muito chata. Deixa eu dentro lá. Eu vou atrasar um pouco aqui, mas preciso de ajuda. Ah, travei. Que idiota. É pra matar a Faren? Então beleza. Matar a Faren, essa porra. Sério. Olha o Ida lá em cima, Faren. Atrás, Faren. Me ajuda, me ajuda. Ah, morri. Morreu. Ó o macaco filho da puta do caralho. Ah, vai tomando com esse chame desses caras, hein mano. Tá foda. Tá foda. Franco Atirador. Franco Atirador. Nada de descanso para os soldados. Daqui a pouco. Ai, não. Está afancando eles que eu te dou. E? Aparece ai ô ô, ô Pedrinho. Heróis nunca morrem. Tirar essa fara de circulação aí, mano. Jatei dois, hein. Tô dando uma seguradinha aqui, mano. Nossa, é esse funk? Tô dando uma seguradinha. Cuidado que tem um... Atraeta no meio de domínio. Filho da puta, mano. Nossa, ele me derrubou. Jatei. Tem uma fara em cima. Iiiiih... Vai tomar no puta. Só pegou eu. Boa, Pedro, caralho. Boa, Pedro, caralho. Que foi isso, Pedro? Eita. Foi um... Cara muito puto. Foi só a finalização, né? Foi tudo três, dois, oito. É uma 100% no... Só no... Só no... É, no outro... Ficou tão triste quando eu vejo os cara no triste. Que foi isso, mano. Você está na minha mira. Calma, Pati. Tocou um de vida. Ai. Ficou tão triste. Ficou tão triste. Eu não me desisto. A fara está aqui em cima de mim, mano. Me ajuda. Atei. Estou com 10 de vida ao que tem algum rilão. Aqui, 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 Pedro. Bem para trás. Vem perto do carrinho, perto do carrinho. Tá rilando? Tô rilando. Você chega... É difícil você fazer por um... Boa time, caralho. Em cima, em cima, em cima. Farrar falando na janelinha lá. O Faur vai dar a volta, vai subir aqui atrás do Drizze, ó. Bevei, Drizze, pode vir. A hiper deles já era. Ai, me ajuda, me ajuda. Tô chegando, tô chegando. Hum, o escudo entrou na frente, bem nada. Boa, boa, Drizze. Nossa, bela ulti. Ah não, caralho, eu ulti fui na gente. Não, foi, foi os dois mesmos tempos, dois estarem ao mesmo tempo. Ah, foi por isso. Eu vi o dragão meio branco, eu pulei, véi. Caralho, que burro, tio. Quase morto. Ah, não deu. Nossa, fiz 17 killstreak, mano. Deu pra segurar legal os caras, hein. Porcão é da hora, né, mano. Porcão é forte. Porcão é forte. Caralho, colou no nosso Hans. O Aman vai tomar no Coema. Ah, mano, caralho. Por que o Pedro tá no respaldo dos caras? Porque eu matei três aqui, você não viu, não? O Pedro tá, tá, tá on fire. Eu não desisto até a luta acabar. Você tem minha gratidão. Tô de ulti, hein. Eu preciso de vocês junto aqui, senão não dá. Cheguei, 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 cheguei. Tem um tanque aqui comigo, querido. Eu tô sozinho com um tanque aqui. Eu levei dois, mas morri. Joguei, morreu comigo ali. Eu levei o Hans, mano. Ah, eu ia reviver vocês, mano. A Tracer me matou na hora. Me derrube e eu levanto de novo. Deixa ele fazer essa curvinha aí, não, velho. É, não tá voltando agora, velho. Tô segurando. Algum heal aí? Faltam 60 segundos, cara. Vem, ó. Bote em mim, bote em mim. Ó lá em cima, lá em cima, lá em cima, ó. Ah, mano, eu cheguei ali e já morri de novo. Amor, isso é muito papel, velho. É que ela se levou um Yoko Rau na colinha. Boa funk, caralho. Ó, eles tão vindo todos, eles tão vindo todos, eles tão vindo todos. Corre funk, corre funk. Corre funk, tá puta. Vai explodir. Ih, me atordou. Filha da puta. Nossa. Ai, ai. Não, eu pensei que era o Pedro, mano. Agora eles mataram o geral, velho. Não, dá uma recadinha. Porra. Nossa, eu passei no meio de todo mundo, se liga. Nossa, eu tô como, batendo palma em silêncio aqui, porque eu não posso fazer barulho nessa hora. Olha isso, eu tô batendo bem de todo mundo. Olha que salvada. Puta que pariu. Mano, eu vim, eu renasci no fundo, eu peguei todo mundo de costas, cuzão, eu meti triple kill. Caralho. Não, Dreezer, Dreezer, pelo amor de Deus. Ah, que invejosinho, eles não votaram nos nossos, que invejosinho, mano. Ah, que invejoso. Que invejosos. Vou mandar aqui. Ah não, eu dei errado. Muito boa, muito boa. Puta que pariu. Tchau, tchau.